Nossa, Cabi, 17 anos, meu Deus, meu Deus do céu, ela tá pela graça mesmo de Deus. Tá pela graça de Deus, pensa. Tudo tá pela graça hoje em dia, né, Paulo? Ela tá, não é, é uma Elizabeth essa, ela achou, né? Provavelmente, até mais, né? Vai encerrar todos nós, ela vai... Ela só vai na hora que ela querer. Só quando ela quiser. É, porque a natureza, ela já desafiou. Teve uma amiga que teve aqui em casa e falou assim pra mim, o que é que essa cachorra tá fazendo viva ainda? Eu falei, o que é que você tem a verdade, essa cachorra? Onde você viu isso? E ela, o tempo todo, ela olhava pra mim e falava assim, por que é que esse troço tá viva? Eu falei, troço é Gabi, não é troço. A pessoa indignada. Indignada. Ela passava, o que é que esse trem tá fazendo viva? O trem não, trem é de ferro, ela é cachorro. Ela tá viva, porque ela quer tá viva, ela ama tá aqui. Olha. Ela escolheu. Ela escolheu, ela falou, vou ficar, não quero desencarnar, quero ficar o máximo de tempo com o Diogo aqui na Terra, porque vale a pena. Tá valendo, né? Vale muito, viver com o Diogo não é qualquer um não, meu filho. Ô Diogo, o que é que você faz da vida? Eu faço de tudo um pouco. Me conta. Vou fazer o Diogo. Ô Diogo, o que é que você faz da vida? De tudo. Não era pra mim. Que eu acho, eu achei seu currículo impressionante. Isso, porque eu falo muito pras pessoas que eu sou tudo e não sou nada. Eu sou o Diogo e vivo as possibilidades que a vida me trai. Então tem hora que eu sou árvore, tem hora que eu sou banco, tem hora que eu sou Diogo, tem hora que eu sou a Matilde, que eu faço na internet, tem hora que eu sou professor, porque eu sou formato, tem hora que eu tô na ONU, tem hora que eu já tô lá com o papa, recebendo carros, tem hora que eu tô aqui, tem hora que eu tô na beira do rio. E aí eu falo para as pessoas, sou o que você quiser. Eu sou menino, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou bicho, eu sou árvore, eu sou a divindade, o profano, o sagrado, tudo isso tá em mim. E isso tem me feito sentir a vida numa possibilidade maior, sem medo. Eu não tenho medo de viver, eu tenho prazer de viver. A cada minuto eu vejo as pessoas, falo muito pra minha mãe, pro meu irmão, que é uma correria, tudo isso tá correndo, tudo. Você vai fechar a porta, usar a chave com tanta potência, naquela velocidade da ansiedade, que eu tenho que todo dia usar um martelo pra desamassar a chave, porque ela fica torta. Eu falo, gente, pra quê? Você tá com pressa de quê? Se a gente sabe que nasceu, cresceu e morreu. A lei é a mesma pra todos os seres. Por que a gente tem que se colocar num contexto que eu tenho que me destruir pra correr? Correr pra onde? Aonde você quer ir? O que você quer fazer? Aonde você quer chegar? Qual é o seu motivo existencial? É ganhar dinheiro? É ganhar likes? É ganhar seguidores, seja nas redes sociais ou na vida social, na vida pessoal? Qual que é o seu objetivo de vida? E eu faço isso muito em casa, porque eu acredito que os movimentos começam em casa. Esses movimentos revolucionários de questionamento começam em casa. E nessa simplicidade, né? Às vezes as pessoas me encontram e falam, mas Diogo, você recebeu a carta da rainha, como foi? Eu falo, foi. Porque, na verdade, o que interessa não é o ato de eu receber. É o ato dessa pessoa no seu alto do poder, no alto do glamour, vamos dizer assim, para e olha pra um simples Diogo que vive no interior de uma cidade tão longe, dentro do próprio Brasil. Imagina da Inglaterra. E ela para lá naquele momento e fala, manda a carta pra aquele menino. E eu até escrevi um texto que chamava assim, A Rainha e o Seu Vassal. É como se lá naquela pirâmide social existencial, ela olhasse pra baixo e visse esse pequeno de ouro pra embaixo. Na proporção que ele é. Além disso, você é médium. Médium de transmutação. O que que é isso? Já vou entrar em cada coisa. Você é médium. Sim. Você é cavaleiro. Cavaleiro de algumas ordens internacionais, dentro da literatura. Comendador. De letras do Estado de Goiás. Porque é Goiás, velho. Imortal. Da Academia de Letras Suíça Brasil. O que mais? Ih, é que eu preciso que eu te dê tudo um pouco, né? Você é a barba e profissões, Juruana. A barba e preta. A barba e preta, né? A barba e preta, profissões, Juruana. Isso. Faz tudo. Eu quero entrar em cada uma dessas coisas. Primeiro, comendador. O que que faz um comendador? Porque pra mim era coisa inventada de novela. Eu não sabia nem que era uma coisa mesmo, que comendador existia. Existe sim, o comendador é das letras, né? É um detetor de conhecimentos, né? Dentro dessa carta.